Olá, seja bem-vindo ao Arena Universitário. O programa de hoje está diferente? O programa de hoje está fashion? Isso mesmo, nós vamos falar sobre uma nova tendência de moda. Para conversar sobre esse assunto, nós temos Ana Lúcia Brandão, Gabriel Cohen, Bianca Garcia, Bárbara Padrão e os alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Veiga de Almeida. Eu falei para vocês sobre uma tendência, mas que tendência é essa? Estou falando de comprar no brechó. Aquelas roupas que antes ficavam lá e todo mundo achava que era roupa velha, mofada. Não, está fazendo a cabeça de muitos consumidores. Ana, você é organizadora de um evento de brechó. Quantas pessoas têm buscado, procurado esse evento? Olha, a gente tem tido, em média, em torno de 15 a 20 expositores por evento. Agora, em relação ao público, ele é bem variado e tem sido... Depende muito da questão do tempo, como a gente faz o evento ao ar livre. Então, se está chovendo, se está sol, isso muda um pouco a frequência. Mas a gente já tem clientes fixos que estão a todos os eventos acompanhando a gente. Mas tem tido uma procura boa? O brechó está na moda? Está na moda. As pessoas estão comprando. Eu me visto em brechó. Várias amigas minhas se vestem em brechó e ficam naquela expectativa de quando vai ser o próximo evento. Gabriel, você que é... Menino Fashion, gente. Vamos lá, dá uma olhada no Gabriel. O Gabriel é um menino fashion. Muita gente tem comprado em brechó. Você acha que o brechó também... Você também concorda que o brechó está na moda? Deixou de ser um lugar de roupa velha? É, eu acho que hoje o brechó, ele passou de um lugar onde tinham roupas velhas para um lugar onde você entra e sai com status. Hoje a gente ouve muitos termos como vintage, retrô. Então, tudo que tem no brechó, a gente dá um status de escolado, de que sabe se vestir bem, com peças de achadas, que não são peças jogadas. Você vai lá e capta aquela peça para o seu look. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora de você montar a sua composição final. Para sair, para namorar, enfim. Mas ainda não tem muito preconceito? Afinal, essa coisa de roupa usada, ou não, tem mudado essa opinião? Até mesmo porque tem brechós que não são só de roupas usadas. A gente tem brechós hoje que tem convênios com outras marcas e tem peças lá novinhas. Então, você compra a peça que você vê na loja por um preço bem mais barato, sai bem mais em conta. Agora eu vou conversar com a Bianca. Se você olhar para a Bianca, você vai achar que a Bianca só é uma patricinha. Se veste bem, está sempre arrumada, mas ela também sabe garimpar. Bianca, é verdade que você sabe garimpar roupa em brechó? Verdade. Por sinal, o look que eu estou hoje é todo de brechó. No brechó, hoje em dia, não é mais aquilo ah, é vergonha comprar em brechó. Acho que em brechó, você pode achar vários looks diferentes, várias peças para a composição de looks. Gabriel, por que você acredita não que o brechó agrada a um público tão grande? A Bianca, se a gente olha na faculdade, no dia a dia, vai achar assim, pô, a Bianca saiu do shopping agora. E ela não saiu do shopping. Ela saiu do brechó. E aí, a gente, na verdade, está usando essa roupa. Por que você acha que o brechó está agradando a tantas pessoas? Porque eu acho que você consegue ter a mesma qualidade de peças com preço muito mais em conta. Talvez se a Bianca tivesse saído do shopping, ela não teria com metade das peças que ela está usando se ela saiu do brechó. Eu acho que quando ela sai do brechó, ela está com a qualidade e com o bolso muito mais cheio do que ela estaria se ela tivesse ido ao shopping, talvez. Ana, quem são as pessoas que te procuram para expor no seu evento? Olha, geralmente são pessoas que já têm brechó, brechós virtuais, que estão super na moda nas redes sociais. E pessoas que têm objetos em casa. O brechó não é só roupa. Você pode ter um quadro que está em casa, está ali escondido, que te desagrada. Você passa ele adiante. Tem um jogo de louça que você não usa, não vai usar, ganhou daquela tia velha, um negócio meio cafona mesmo. Cara, para tudo tem gosto. Para tudo tem um comprador? Para tudo tem um comprador. Isso é muito bacana. Você falou dessa nova moda também, que além do brechó, é do brechó virtual. Isso. Tem muita gente que está esvaziando o armário e ganhando dinheiro com isso. Isso. Não tem alguma dificuldade, já que eu só vejo através de uma fotografia? É confiável comprar? É, é uma faca de dois gumes. Você vê a foto daquela peça ali, um casaco em cima de um fundo branco ou em cima de um fundo preto, muito bonito na foto. De repente, quando você chega para você pelo correio, está furado, está descosturado ou está manchado nas costas. É uma caixa de surpresa, é um risco. E já no caso do brechó físico, você pega a peça, você avalia, você experimenta, você também tem aquela coisa. Eu vou comprar... Pode experimentar roupa de brechó? No brechó pode. No brechó virtual é aquela roleta russa. Você não sabe o que você vai receber. É uma caixa de surpresa. Mas no brechó, a gente tem lá no Brechaholic, que é o evento que eu organizo, são vários brechós, que muitos são virtuais e passam para o físico no nosso evento. A gente tem um quarto de vestir, onde as pessoas podem ir lá e experimentar as peças. Quem hoje aqui está vestido com alguma peça de brechó, além da Bianca, que já se pronunciou, dizendo? Eu, 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 eu. Ana, o que você está usando? Tudo, menos a lingerie. Gente, vamos, ó, vamos dar uma olhada. O Alberto vai dar uma mostrada agora mais perto, num close. Essa blusa é a do brechó? Essa blusa é a do brechó, de um centro espírita. Muito mais barato? Muito mais barato, custou 10 reais. A calça? De cetim de seda. Cetim de seda. A calça da Agilitar. Olha, tem marca. Tem a esquenta aqui em um lugar. Sapato. Toda fashion. Da Farm, novinho, custou 30 reais. Então, diante de tantas pechinchas, né, os colares, os anéis também, né, a gente não resiste. Tenho certeza que tem um monte de mulher em casa agora desesperada para saber o endereço desses lugares. Ai, a bolsa maravilhosa que eu larguei lá dentro no estúdio também é de brechó. Custou 20 reais. Maravilhosa. Todo mundo me para na rua para perguntar de onde é. Gabriel, você está vestido de brechó? Estou. E para complementar essa história do brechó virtual, todos eles vão trabalhar com uma imagem muito forte. Então, vai te seduzir só de você clicar naquele perfil. Porque tem uma imagem legal, tem fotos do próprio espaço físico que vão te seduzir muito. Geralmente, eles trabalham com pin-up, com os poás, com as bolinhas. Então, você olha e você já se sente, sei lá, Marilyn Monroe há 10 mil anos atrás, linda, seduzente, entendeu? E você acredita que isso está chamando a atenção, então, de tantas mulheres? A gente está voltando na moda? A moda é muito cíclica, na verdade. Então, é isso que está trazendo esse público? Geralmente, a gente faz uma brincadeira falando que a moda foi inventada até um certo ponto. Ou a gente vai realmente procurar profissionais que vão criar e vão inovar, ou a gente vai ter aquelas releituras. Então, essas releituras vão fazer o quê? Pegar aquela peça e aquela imagem da mulher antiga e vão trazer para um universo totalmente contemporâneo. Então, talvez, essa mulher atual, que é forte, que é independente, ela esteja precisando de um lado que seja mais mimadinho, de um lado que seja mais delicado. Então, o que ela quer fazer? Ela vai buscar na PNAP, que é aquela mulher que está mostrando força, mas está mostrando aquele lado sensual, aquele lado, estou mostrando, mas ao mesmo tempo você não vai ter. Eu acho que isso causa essa ilusão, causa essa percepção na mulher. O Gabriel, na verdade, complementou a resposta da Ana, mas ele não disse o que ele está usando, gente. Vamos lá. E aí, Gabriel? O que você está usando hoje, Brechó? Eu estou usando a blusa, mas a blusa foi uma história engraçada, porque eu comprei uma blusa no Brechó, e da blusa eu descosturei, refiz a blusa, fiz uma estampa nova e mandei estampar. E eu tenho o blazer, que eu comprei ontem, por sinal, e foi R$10,00. Minha convidada de agora, não gosta não. Quando todo mundo aqui está vestido dos pés à cabeça, ela diz que ela não compra por nada roupa no Brechó. Eu quero saber, Bárbara, por que você não gosta das roupas do Brechó? Ainda é roupa de vovó ou é o cheiro de naftalina? Eu não sei, assim, eu nunca tive o costume de comprar em Brechó. Não tenho ninguém que fala assim, ah, vamos lá, vamos no Brechó comprar uma roupa. É sempre, vamos no shopping comprar uma roupa. Então, na verdade, quando eu penso em roupa de Brechó, eu penso em roupa usada, né? Fico meio assim, tipo, quem usou essa roupa? Eu não sei, não conheço. Então, eu prefiro ir no shopping, comprar lá roupa novinha. Mesmo que eu pague mais caro, eu prefiro comprar no shopping mesmo, aí no Brechó. Ana, isso é um preconceito. A roupa de Brechó, ela ainda é discriminada? Olha, eu penso assim, quem não gosta de Brechó, odeia. Não vai, não passa na porta, não quer sentir o cheiro de naftalina, não quer ver poeira. E quem ama, ama. Vai lá, vai comprar. Mesmo alérgico. Garimpa, garimpa. Garimpa, vai, com o nariz entupido, tampa o nariz, levanta a poeira e garimpa. Mas por que você acredita que ainda há na cabeça da população essa discriminação com o Brechó? Afinal, por muito tempo era pensado como quem não tinha dinheiro. Eu não tenho dinheiro para ir ao shopping, eu não tenho dinheiro para fazer compras. Posso comprar roupas similares ou também de marca nessas lojas. Porque a gente vê que hoje em dia, não. O Gabriel deixou bem claro isso. É a moda retrô, é a moda voltando. Mas por que ainda tem algumas pessoas que são reticentes a entrar no Brechó e fazer compras? Eu acho que é justamente como a Bárbara falou, aquela coisa do usado. Já foi usado por alguém. Esse alguém é quem? De repente essa pessoa já até morreu. A família levou para o Brechó para se desfazer daquelas coisas. Isso ainda acontece. Mas na minha opinião, lavou, está novo. Gabriel, você tem esse precon... Você com certeza não deve ter esse preconceito, mas você já parou para pensar nisso? Pô, quem foi que usou essa roupa? Ou não, você compra mesmo porque você gosta e se sente bem? Então, eu tinha o mesmo pensamento da Bárbara, mas aconteceu uma situação que eu já até contei ao Anderson uma vez. Eu fui na Semana de Moda do Rio de Janeiro e durante uma reportagem, fomos eu entrevistado e uma amiga minha. E eu de departamento, ela de departamento, comprado tudo no shopping e tudo mais. Eu fiquei com vergonha de falar que eu tinha comprado a roupa na loja de departamento. Então eu falei que eu estava tudo vestido de Brechó. Resultado, a minha amiga que comprou no shopping foi excluída da matéria. Eu que comprei tudo no Brechó, saí na capa do jornal. E eu tenho ele lá na minha parede até hoje. E quando eu vi que o Brechó, além da qualidade, tinha o status, estou me fazendo porque eu tenho o status lá em cima e gasto muito pouco. Então é maravilhoso. O que na verdade a gente percebe é que a moda é cíclica. O que a sua avó usava, ficou guardado, ficou fora de moda, voltou de novo. Está super up, está in, está cool. E aí você pode comprar em um Brechó. Vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar o programa de hoje. Eu, Gabriel, Bianca e a Ana vamos comprar e vamos levar a Isa e a Bárbara com a gente para ver se a gente consegue arrastar elas para elas também tomarem um gostinho pelas compras no Brechó. Obrigado e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí